TAM 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 Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós vamos ver todas as novidades, tudo que você precisa saber Sobre essa nova versão A1.17.10 que chegou ontem para o Minecraft Bedrock Essa versão maravilhosa de Xbox, PS4, Nintendo Switch PC, Windows 10 no caso, iOS, Android e também Acho que eu já falei né Essa versão maravilhosa de Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox, PS4 e também de Windows 10 Hoje a gente vai ver todas as novidades aqui Mas antes de começar esse vídeo, um aviso rápido para vocês Eu vou dividir esse vídeo em três partes, sim Porque a gente tem muitas novidades e para explorar mais a fundo cada uma delas Nós vamos fazer um vídeo Nesse aqui eu vou te mostrar todas as mudanças da versão oficial Inclusive essa versão já está disponível para todo mundo desde ontem No segundo vídeo que vai sair ou hoje no final do dia ou amanhã de manhã Nós vamos falar sobre as mudanças no modo experimental do jogo O que é relacionado ao Minecraft 1.18 E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a nova distribuição dos minérios Como ela vai ficar até agora Será que vai ser mais fácil encontrar diamante na camada 11? Será que vai ser na camada menos 11? Como é que vai ser? A gente vai ver isso num vídeo específico Para poder explicar tudo titim por titim para vocês Beleza? E antes de começar esse vídeo Se você gostou dessa estampa aqui Cara, essa blusa de qualidade linda, gostosa Cara, eu estou quentinho, está frio Está fazendo 12 graus aqui na minha cidade Dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição Porque eu tenho certeza que você vai achar Uma roupa quentinha, gostosa como essa Que vai caber muito bem no seu copinho Para te aquecer nesse inverno Primeiro link aqui na descrição Beleza? Interrompemos a programação para falar que esse vídeo É um oferecimento da loja do Dio São quatro estampas maravilhosas Aí explodiu para quando o Creeper te explode do nada Ou a sua base A raposa Que é a coisa mais fofa desse universo A estampa do Nether E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai Para aqueles que assim como eu adoram a redstone Essa é para você Tem blusa, moletom E aproveita que é inverno e está friozinho E tem de todos os tamanhos Para criança, para adulto, para pequeno, para pequena Para grande, para muito grande Tem tudo, tem tudo o que você quiser A primeira grande novidade dessa versão É a Vela Que foi lançada para o Minecraft Java Mas ainda não tinha chegado aqui para o Minecraft Bedrock Inclusive eu estava olhando aqui, galera E infelizmente ela chegou um pouco incompleta Olha só Você, para fazer uma Vela Você vai precisar de linha e falvo de mel, né? E você vai conseguir fazer a Candle Dá para ver que não está 100% traduzida, né? Quando você faz a Candle Você vai conseguir aqui utilizar o corante Para mudar ela de cor Ou seja, uma Vela com uma cor específica Essa aqui é a laranja E além da laranja Você vai conseguir fazer várias outras cores aqui Ao todo são 17 Contando com a cor original da Vela, né? Bom, como é que ela se comporta? Você já deve ter visto isso aí Mas para quem não viu É bem rapidinho Vou explicar aqui, ó Basicamente você consegue colocar até 4, né? No mesmo bloco aqui Está um pouco bugada essa versão ainda Na minha opinião não está pronta Acho que a Mojong adicionou as pressas Mas utilizando a pederneira Você consegue acendê-la, beleza? Você não consegue apagar Utilizando a pá Igual no Minecraft Java Mais uma outra coisa E também se vocês repararem, ó Está um pouco bugada a renderização do fogo, cara Eu achei isso bem zoado E para poder apagar Ou você utiliza Você quebra o bloco Teoricamente eu deveria quebrar, né? Mas você terá que quebrar o bloco Para poder realmente apagar Cara Acho que está meio bugada aqui, Mojong Bom, a Vela você pode utilizar para fazer decoração Inclusive eu já postei um vídeo aqui no canal Com algumas ideias de decoração bem interessantes Mas a Mojong insiste em falar Para você colocar a vela no bolo Para cantar os parabéns Eu particularmente gosto bastante Dessa outra funcionalidade que ela tem Outra modificação que também chegou nessa versão É que agora você vai conseguir colocar A azaleia florida e a azaleia normal No vaso, né? Como um bloco aí de decoração Eu acho sensacional, bem bonito Vai deixar aí as suas casas As suas decorações muito mais bonitas E sinceramente eu acho que essa é a vegetação Que mais combina com vaso de flor em todo Minecraft E agora vamos falar sobre as correções Começando pela cor da água, né? Quando você estiver nadando Esse fove que a água te dá ali Que ele aparece meio Essa cor assim Um pouco azulada, né? Ela vai modificar de acordo com o bioma Que você está nadando, tá? Isso porque a água tem algumas variações de cor É bem normal Inclusive se você for em um local Que a água, tipo, tiver mais escura Vai mudar, vai escurecer E se tiver mais clara Vai, ó, ficar mais clara Como vocês viram aqui agora Eu acho esse artifício bem legal E eu acho isso uma mudança Bem interessante para o Minecraft A próxima mudança foi em relação A sincronização dos portais do Nether Bom, basicamente é o seguinte O que estava acontecendo É que em alguns momentos Quando você gerava o portal do Nether Inclusive se você não sabe sincronizar Tem a calculadora lá no nosso site Que é bem legal também Ela estava te levando para um lugar Lá no Nether que não fazia muito sentido Então às vezes Ao você tentar sincronizar os portais Não estava dando muito certo E de acordo com a Mojang Esse bug foi corrigido E agora a geração de portais do Nether Vai ser mais consistente Ou seja, vai ser dentro daquela regra Que eu já expliquei para vocês Várias vezes Inclusive eu expliquei lá no nosso site Que está o link aqui na descrição Uma outra modificação Que também chegou aqui no Minecraft Bedrock É que agora vai chover e relampiar Tão constante quanto o Java Isso estava acontecendo mesmo Tinha alguns mundos Pelo menos eu acho que isso é uma sensação minha Que chovia mais que outros Mas tinha alguns mundos Eu vi vários comentários aqui embaixo Falando que praticamente não chovia Não relampiava na seed deles E agora de acordo com a Mojang Isso vai ser corrigido E isso é muito importante Porque cara Com essa nova mecânica De você poder utilizar o para-raio É lógico que a gente quer ver isso em ação Mais vezes A nossa próxima mudança É aqui nas Bastions Agora o loot Ou seja, os tesouros que você encontra Estão mais próximos com os tesouros Que você encontra no Minecraft Java Eu gosto dessas coisas de paridade Eu acredito até que Cara, não devia existir Minecraft Bedrock Java Faz tudo a versão só e pronto A próxima correção Infelizmente era um bug bem interessante Que acabou de ser retirado do Minecraft Basicamente é o seguinte Quando você está nadando E você quebra um bloco aqui Espera aí que aqui vai ficar mais difícil De eu mostrar para vocês Vou mostrar aqui do lado de cá Você consegue continuar nadando Mesmo que não tenha nenhum bloco de água É como se você tivesse agachado Similar àquele bug do alçapão Que virou funcionalidade no Minecraft Java Mas tinha um bug, cara Muito bizarro no Bedrock Que se não tivesse um bloco embaixo E se tivesse um bloco em cima Você conseguiria ficar nadando no ar Inclusive eu fiz um vídeo De uma tirolesa bem legal Que você podia fazer Aqui no Minecraft Bedrock Que é muito útil E vocês estão vendo aí agora E uma outra coisa meio bizarra Que estava acontecendo também É o seguinte, ó Quando você colocava a teia E você pulava nela Por mais que você estivesse aqui No Survival Será que eu vou conseguir cair na teia? Consegui? Você tomaria Você teria o risco De tomar o dano de queda Sendo que isso não faz nenhum sentido Porque a teia amortece a sua queda, né? Então esse bug foi corrigido Nessa versão A próxima modificação é específica Para o iOS e para o Android, tá? O mesmo controle de você descer Em uma neve em pó Ou uma neve fofa Depende da versão que você joga aí Utilizando logicamente A bota de couro É o do scaffolding Ou seja, o do undime, tá? Então agora vai ficar mais fácil Para você descer Dentro de um bloco de neve Fofa ou pó de neve No Minecraft Bedrock E agora está na hora Da gente falar das correções Com os baldes Que foram bastantes, tá? Bom, basicamente Quando você está aqui Nadando em um rio Você encontra peixes Esporadicamente, né? A gente não teve sorte, cara Eu não acredito Só porque eu estou gravando o vídeo Se eu não estivesse procurando peixe Eles teriam spawnado Mas agora Para você conseguir pegar Um peixe com balde Precisa ser um balde com água Não pode ser um balde normal, tá? Isso faz até sentido Só que Se você está com balde, cara E você passar o balde Dentro da água Você teoricamente Pegaria água também, né? Mas enfim, cara Agora Só vai conseguir pegar Utilizando o balde com água Outra coisa também é o seguinte O Excelot É a mesma lógica, ó Se eu vier aqui Com o balde normal E tentar pegar ele Não deveria dar Agora eu consegui pegar a água E agora Eu consegui pegar ele Mas se eu soltar ele aqui, ó E com o balde, ó Eu não consigo pegar ele Mesmo se eu clicar Em cima dele, tá? Bom Vamos ver que é lá Eu estou clicando Agora eu peguei a água E agora deu Maravilha E outra coisa também Que foi de modificação Nessa versão Vou até colocar o Excelot Para eles tretarem aqui Com as lulas É o seguinte Quando você dá O balde de peixe tropical Para ele Ao invés de você Ter um balde normal Você vai ter um balde De água, né? Porque o peixe tropical Vai ser comido Pelo Excelot E em relação Ao próprio Excelot Que a gente está vendo Ele bater aqui Nas lulas, cara É o seguinte, tá? Quando o Excelot Toma um dano E ele fica fingindo De morto ali Para recuperar Ele não vai ficar mais Balançando Como se ele estivesse vivo Tá? Ele vai ficar Mais quietinho mesmo Até recuperar A vida dele E o Excelot Também agora Vai ter que tomar Mais cuidado Por quê? Porque tanto Os afogados Quanto os guardians E o weather guardian Assim que vê ele Mesmo de longe Vai vir atacar Tá? Assim que vê Vai vir atacar Nas versões antigas Eles demoravam um pouco Então o Excelot Tinha um pouquinho De vantagem ali Para poder sair nadando E já começar A bater Nesses mobs Que ele não gosta Inclusive parece Que esse Excelot Aqui virou amigo Da Lula, né? Porque agora Não quer bater nela Tá aí, ô Mojang Que negócio é esse aqui? Ah, aqui, ó Ó os peixinhos Ó os peixinhos Beleza, vamos pegar O balde normal Não consigo pegar Agora com o outro balde Maravilha Consegui me pegar Mas já soltamos, né? Esse book é muito chato Agora sim, foi Balde de salmão A próxima modificação Tem a ver com o esqueleto Bom, nas últimas versões A gente já tinha A funcionalidade Que um esqueleto normal Ele demorava ali 45 segundos Para poder transformar Em um esqueleto nômade Que é aquele esqueleto da neve Agora esse tempo Foi diminuído Para apenas 20 segundos E por falar nisso Ó, vamos esperar ele Até transformar aqui Maravilha Já transformou Agora olha só isso aqui, cara Quando esse creep aqui Explode o nômade Ao invés dele Dropar A cabeça Do esqueleto híter Não dropa mais, cara Muito triste Olha lá Só mata ele, cara Não dropa mais A cabeça Do esqueleto híter Vamos, Junk Volta aí com essa funcionalidade, cara Nunca te pedi nada Hoje E agora Bora falar sobre as lulas brilhantes A lula brilhante Ela tem um método de defesa Que é o seguinte Quando ela toma dano Ela solta esse negócio aqui Né Mas o ponto é o seguinte Quando ela está Aqui ó Em um lugar Onde não tem luz Vamos ver se a gente acha Um lugar um pouco melhor Aqui ó Esse lugar que não tem luz Ela vai soltar isso E ela vai ficar mais escura Ó Olha lá Calma aí Vamos spawnar ela pra cá Que vai ser mais fácil Pra gente ver Olha lá Ela vai ficar mais escura Pra poder se esconder Nas profundezas da água Isso é bem legal Só que isso No multiplayer Tava funcionando apenas Pro jogador O outro Que não tinha batido na lula Tava vendo ela da mesma cor Agora tá funcionando Pra qualquer jogador Que estiver jogando No modo multiplayer Além disso Bigornas e Stalactites Ou seja Espeleu temas pontiagodos Agora geram dano Em mobs Que estiverem dentro d'água Vamos ver aqui Se é verdade Olha lá Gerou dano Inclusive matou Que isso cara Essa bigorna é muito forte Também né Deve ser super pesada Caindo na cabeça Da lula aí É Realmente Faz sentido Além disso Nós tivemos algumas modificações Em relação à disposição Dos itens aqui no inventário Inclusive Comenta aqui embaixo Se você assim como eu Acredita que esse inventário Deveria ser reformulado Porque tá lotado de itens E eu acabo ficando perdido E tentando encontrar Um tanto deles E demora muito tempo Deve estar se perguntando assim Ah Di Mas por que você não usa a busca Cara Porque nem sempre eu lembro Exatamente o nome Dos itens no Bedrock Porque eles são diferentes No Java E eu já joguei Java Por muitos anos E há uns dois anos Que eu vim pro Bedrock Eu ainda apanho um pouco disso Então é isso galera Essas são as principais novidades Do Minecraft 1.17.10 Lembrando que o log Tá aqui na descrição E tem várias outras Modificações mais técnicas Sob otimização do mundo Agora teoricamente Ele tá carregando mais rápido E pra você que tem um celular E que não carrega o Minecraft Normalmente tão rápido assim Eu quero saber Mudou mesmo? Ou ainda continua lento? E tudo mais? Comenta aqui embaixo Você também que joga no computador E tem um processador mais antigo Porque isso de otimização Realmente faz muita falta No Minecraft E é uma coisa que me incomoda muito Beleza? Lembrando que as blusas do Dio Estão por tempo limitado na loja Então o primeiro link na descrição Dá uma olhada Que eu tenho certeza Que você vai amar Um beijo Se cuida Até o próximo vídeo Pra ter um Dio Nota Mil Só com o vídeo do Dio Às 9 e às 18 Aqui no canal Então vem Vem fazer parte da comunidade Maravilhosa comigo Beleza? Agora sim Tô indo embora Até o próximo E tchau! Gravar sem tá mudo É muito importante Pra qualidade do vídeo Se você Gravar no mudo Fica difícil Das pessoas te escutarem